Gente, eu começo o Jornal de hoje falando que a polícia concluiu a investigação do assassinato de Tony Chicuta. Aquele líder comunitário que foi encontrado morto e sem a roupa, às margens de um açude lá na cidade universitária. Vocês lembram desse caso? O crime que aconteceu em julho do ano passado, ou seja, faz praticamente um ano que a polícia iniciou essa investigação e agora conseguiu finalmente identificar o autor desse homicídio. A repórter Mônica Hermírio é quem traz as informações. O inquérito que apurava a morte do líder comunitário Antônio Pereira Chicuta Neto, morto no dia 23 de julho de 2022, foi concluído. De acordo com as investigações, o autor do crime foi identificado como Jean Melo Serapião, com quem a vítima chegou a ter relações sexuais. Na noite do crime, o acusado decidiu assassinar o líder comunitário para levar seus pertences. Tony Chicuta, como era conhecido, teve o corpo encontrado sem roupas no dia 23 de julho do ano passado. Ele estava às margens de um açude de águas pluviais no bairro da cidade universitária, parte alta de Maceió. Ele apresentava uma ferida na cabeça, provavelmente por causa de um golpe contundente. O açude onde o corpo dele foi encontrado, ficava nos sundos do condomínio onde Tony Chicuta morava. Inclusive, a porta dos sundos da casa dele dava acesso ao local. A conclusão do inquérito também identificou e revelou que o Jean, autor do crime, foi morto em novembro de 2022 por envolvimento com o tráfico de drogas na região do Benedito Bentes. Do bairro do Farol, Mônica Hermírio. Bom, a conclusão de um trabalho de investigação importante e é por isso mesmo que a gente vai conversar agora com o delegado Tiago Prado, que comandou as investigações, está ao vivo com o repórter Alan Garcia e vai responder para a gente algumas outras informações desse caso, porque é muito curioso o fato do autor do homicídio ter usado o celular da própria vítima para postar uma foto dele. E a partir desse indício, a investigação da polícia conseguiu chegar no nome do autor do crime, que inclusive já está morto. Alan, eu acho que isso daí foi um detalhe fundamental para a polícia identificar a autoria. Perfeito, Beatriz. Perfeito, Beatriz. Tanto é que a investigação realmente chegou a esse ponto, que o suspeito tinha uma relação com o líder comunitário e com a morte dele, com o assassinato, conseguiu furtar pertences da vítima. A polícia tinha outras linhas de investigações, até porque a vítima tinha essa participação política, tinha esse envolvimento político por ser um líder comunitário. Então, a polícia também imaginava, também caminhava por essa linha de investigação, mas outras provas foram aparecendo e, claro, a polícia foi mudando o curso dessa investigação. Quem vai falar melhor sobre isso é o delegado Tiago Prado, que está aqui com a gente para trazer todos esses detalhes. Delegado, é óbvio, né? Sempre quando tem um crime como esse, vários pontos são levantados, são colocados ali, abrindo portas para diversas linhas de investigações. E essa linha, tratando desse lado político, foi uma da qual o senhor percebeu que poderia ter esse envolvimento, né? O que é que chamava a atenção para que pudesse caminhar para essa linha de investigação, da linha de política? Boa noite para o senhor. Boa noite, Anam. Boa noite a todos. Então, quando a gente se investiga um homicídio, a gente busca uma motivação que pode ter levado um autor a assassinar a vítima. Então, a gente estabelece quais são os motivos possíveis que levaram alguém a assassinar, a executar aquele indivíduo. Então, uma das motivações era a questão da carreira política, né? Uma vez que o Chicuta era um líder comunitário, fizemos uma pesquisa de todo o seu histórico de trabalho e a gente viu diversos embates com outros personagens também, tanto do bairro Benedito Bentes, como da política de uma forma geral. Então, obviamente, essa linha jamais poderia ter sido descartada. Então, foi muito bem trabalhada, foi analisada ponto a ponto, até o momento em que descartamos qualquer evidência que levasse a crer que o Chicuta teria sido assassinado por essa motivação política. E o momento foi esse que o senhor virou essa chave, né? Digamos assim, percebeu que a investigação tinha que correr por outro caminho. Bem, a própria ausência de motivos, né? Por mais que ele tivesse essa carreira política, a gente não identificou nenhuma ameaça, nenhuma desavença direta pessoal, né? Apenas questão de embate mesmo, de ideias, né? De cobranças e nada levou a crer nisso, até porque também não era compatível com o modo de execução da vítima, né? E aí a gente adentra na outra linha de investigação. A vítima foi encontrada despida, né? Sem roupa, portanto, às margens de uma suja de águas pluviais situada ali na divisa, né? Do bairro Benedito Bentes, cidade universitária. Então, tudo levava a crer que a vítima, ela tinha tido uma relação sexual com alguém, quando então, posteriormente a isso, ela veio a ser assassinada. Inclusive, ela não foi assassinada a tiros, ela foi executada a golpes de pedrada, né? Uma arma branca ali que o autor do crime aproveitou-se naquele momento ali, naquele cenário e assassinou a vítima. Então, era alguém que teve contato com a vítima e a assassinou, teve uma relação sexual com a vítima e a assassinou. Foi quando, então, a gente desvendou que este alguém foi a pessoa do Jean Vitor de Melo Serapião. E agora, qual o caminho que a Polícia Civil vai seguir até para poder apresentar à Justiça o suspeito de ter assassinado esse líder comunitário? É, o caso tem, né, o crédito está bem robusto, né? Praticamente, aí, um ano de investigação, né? O fato ocorreu em julho de 2022 e agora, em julho de 2023, que a gente faz essa conclusão e remete ao Judiciário, apontando aí todas as evidências, todos os elementos indiciários que apontam a autoria delitiva para que, então, esse inquérito policial tenha o seu curso finalizado lá no próprio Poder Judiciário. Qual a situação agora desse suspeito após a investigação, né? Trata-se de um acusado por parte da polícia? É, a gente atribuiu a autoria ao Jean Vitor, entretanto, a gente verificou que o Jean Vitor, ele foi assassinado em novembro de 2022, né? Então, em razão da extinção da polibilidade por morte do agente, né? Evidentemente, ele não vai vir a ser processado. Mas, ele foi assassinado e a gente observou também, fez todo o levantamento da vida pré-igressa do Jean Vitor, identificamos que o Jean Vitor era uma espécie de garoto de programa. Ele se relacionava com homens homossexuais em troca de dinheiro, em troca de alguma vantagem financeira. E assim foi, provavelmente, com a vítima e, entretanto, deve ter havido alguma desavença ali naquele dia, né? Ou então, o Jean Vitor queria ter posse de um valor maior, até mesmo do celular da vítima, quando, então, a vítima veio a ser assassinada com tamanha crueldade. E com a morte desse personagem delegado, que, segundo o senhor, as investigações mostram que ele foi o principal suspeito de ter matado o líder comunitário, surgiram outros personagens que tenham se envolvido com ele e tenham trazido também situações semelhantes, mas que não tenham terminado com o mesmo fim trágico do Chikuta? Olha, a parte da vida íntima da vítima, a gente não vem a expor. Mas, em relação a esse episódio que culminou na sua execução, nós identificamos que foi apenas o Jean Vitor, naquele momento ali, naquele ato, as evidências apontaram tão somente esta pessoa, o qual, então, é apontado como autor desse homicídio. E, como disse, em razão da sua morte, em razão de uma morte que não tem relação com esse homicídio, o Jean Vitor era usuário de drogas, tinha também passagem pela polícia, tinha relação com o tráfico de drogas lá no Benedito Bentes, e por esta razão que ele veio a ser assassinado em novembro. Não temos aí uma vingança, então, né? Não, não, não tem nenhuma conexão entre os dois homicídios. Perfeito, então, delegado, muito obrigado pelas informações do senhor, pelo trabalho também. Durou um ano, mas, às vezes, é necessário durar um certo tempo para que se chegue à realidade, à verdade dos fatos, né, Beatriz? É importante a gente chegar no fim de um trabalho e ter a verdade, infelizmente, com a morte do autor do crime, que, segundo a polícia, foi, sim, o principal suspeito de ter matado o líder comunitário.